Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores da casa, profissionais de imprensa, a todos que nos assistem, uma boa tarde. Confesso, senhor presidente, que eu fiquei surpreso com a fala, o ataque sofrido pelo deputado Paulo Foleto, a este deputado, e eu entendo que a todas as comissões dessa casa, e também a alguém que ele não quis se referir aqui, que eu entendo que não sou eu, o deputado Paulo Foleto, para falar que a CPI do desempenho não tem nem legitimidade nem credibilidade, primeiro ele deveria ter moral e ter credibilidade, é um deputado medíocre e covarde, covarde sim, eu ia usar outra expressão, usar frouxo, mas frouxo poderia ter um duplo sentido, eu estou falando, eu quero dizer frouxo no sentido de covarde e pedroso. Ele na defesa, e hoje os jornais se confirmam, na defesa de defender o indefensável, o ex-secretário de saúde, Tadeu Marino, que é um dos seus tentáculos no serviço público, para que ele possa atingir os seus objetivos escusos, e todo mundo sabe que aqui o Tadeu Marino é para o mandado do deputado Paulo Foleto, ele tenta agredir esta casa, casa que ele já foi deputado, e foi um deputado com todo respeito, medíocre, e eu digo o quê? Porque ele é medíocre e covarde, medíocre que a relação de projetos dele está aqui, senhor presidente, é de utilidade pública e dá nome a rodovia e rua, ou radar, nunca deu um dia de serviço para a sociedade, sempre viveu a sombra do governo, para se eleger, para colocar os seus aliados em locais estratégicos. Esse é o deputado que vem dizer que a CPI não tem credibilidade. Credibilidade como se o próprio ex-secretário Tadeu Marino vem a essa CPI, deputado Gidevan, ele só atingiu a mim não, atingiu todos os deputados que compõem a CPI, e eu entendo que todas as comissões dessa casa. Veio, confessou o que tinha feito, tanto que eles admitem aqui, a jornalista afirma e ele confirma, e eu sou o culpado, eu que não tenho credibilidade? Credibilidade, nós vamos apurar uma coisa que o deputado Paulo Foleto faz bem, até hoje ele conseguiu enganar o povo de Colatina, conseguiu enganar, mas o povo, quando abriu uma brecha nessa casa de comissões, eu não faço nem questão de participar, o que tem que ser investigado é o Hospital Silvia Vido de Colatina, porque o deputado Paulo Foleto é médico particular, sócio da Unimédia de Colatina, e parece até uma reprise do que aconteceu no Congresso, quando uma deputada foi defender o marido, o marido foi preso no outro dia. Lá em Colatina, o deputado Paulo Foleto e os seus aliados sucatearam o Silvia Vido para beneficiar um hospital particular, todo mundo sabe disso. Eu não sei porquê isso não foi investigado ainda. O deputado Paulo Foleto está desesperado para emplacar o Tadeu Marino. Sr. Presidente, eu queria continuar mais um pouquinho. E, na verdade, talvez ele vai tentar defender o indefensável. Talvez porque, quando o secretário Tadeu Marino, deputado Marcelo Santos, já teve até licitação suspensa por indício de fraude. Talvez isso tenha desagradado o deputado Paulo Foleto, que quer colocar os seus asseclas de novo em cargos importantes para que possam continuar. Deputado Paulo Foleto, eu não vou entrar aqui nem na discussão sobre o gasto de verbo de gabinete, não, que eu tenha documentação. Eu vou deixar para a segunda etapa. Mas o senhor tem que ter moral, ter dignidade para vir falar do meu nome, que isso aí o senhor não tem, não. O senhor não tem respeito para falar de nenhum deputado nessa casa. O senhor, quando foi deputado, não fez nada. Eu concedo a paz, deputado Marcelo. Deputado Euclera, eu quero me somar à fala de Vossa Excelência, dizer que o deputado Paulo Foleto cometeu uma injustiça e um erro crasso ao dirigir a palavra à Vossa Excelência através de um veículo de comunicação importante, que é o jornal A Gazeta, tentando desqualificar uma CPI que está meramente cumprindo seu papel. Questionamento da CPI, apenas membros e aqueles que foram alcançados podem ter compromisso. Então, eu quero dizer que o deputado Paulo Foleto, ao defender o ex-secretário Itadeu Marino, também comete um erro grave. E ele fez aquela fala dirigida ao senhor, porque ele lança o ex-secretário Itadeu Marino, a candidata a prefeito em Colatina, para fazer, se tomar a Deus, que um homem desse não tenha oportunidade de governar Colatina, para que ele não possa fazer a desgraça que ele fez na saúde pública do Estado. Esses são um dos poucos erros que eu posso elencar aqui e dos muitos que eu tenho a elencar durante aquilo que eu for, se eu for convocado ou provocado a discutir. Então, eu quero dizer que eu respeito o trabalho de Vossa Excelência. Ele cometeu um erro a tentar desqualificar o senhor e todas as CPIs e a instituição, a Assembleia, porque quando a fala dele, desqualifica o poder legislativo, poder legislativo o qual ele participou. E ele, para poder, senhor presidente, desqualificar o deputado Euclera, a CPI e a Assembleia, no intuito de valorizar um senhor que prestou um desserviço ao Estado do Espírito Santo, sendo secretário de Estado de Saúde. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marcelo Santo, pela parte. Pela ordem, senhor presidente. Concedo a parte, deputado. Eu quero me solidarizar, Vossa Excelência. Eu acho que o Foleto, ele agrediu, não foi a Vossa Excelência, mas agrediu a todos os deputados desta Casa de Leis. Até mesmo porque Foleto, a gente conhece ele bem, deputado. Foleto foi um deputado estadual aqui, na linguagem popular, medíocre. Foi um deputado medíocre. Um deputado que, inclusive, nós nos propusemos a votar nele para presidente da Câmara Federal, presidente da Casa, e nós descemos no elevador com ele, ele era candidato a presidente. Quando chegou aqui no andar térreo, ele já não era mais candidato a presidente. Como é que você vai confiar num cara desse? Papo furado. Tadeu Marino? Esse cara foi um débil mental que Renato Casagrande colocou aqui na Secretaria de Saúde. Foi um cara ridículo, ridículo. Então, eu quero me solidarizar, Vossa Excelência, e a toda esta Casa de Leis, porque esta Casa, ela tem que ser respeitada. Se nem todos os deputados vêm aqui da tribuna para fazer uma fala, mas vai ter sempre alguém que vai defender essa Casa. Inclusive, eu tenho certeza que o presidente da Casa, Ferraço, de onde ele está, ele vai fazer também uma fala com relação a essa injustiça, a essa agressão pelo Foleto. Lamentável. E se quiser falar mais, fala e o pau vai quebrar, e vai quebrar com força, porque aqui não tem medo de cara feia e aqui não tem ninguém frouxo, não, e nem covarde. Obrigado, deputado José Emeraldo. A fala de Vossa Excelência sempre engrandece a nossa fala. O deputado Paulo Foleto é tão medíocre que, ao votar o processo de impeachment, ele declarou voto em nome da sua família, do seu sobrinho, em detrimento de todas as suas famílias, de milhões de famílias do povo do nosso país. Tamanha a mediocridade dele. Então, senhores deputados, eu acho que tem que haver o respeito. Concedo a parte, deputado Eucléio, eu quero aqui também prestar solidariedade à Vossa Excelência, reiterar o respeito que eu tenho e todos os deputados e deputadas dessa casa têm pelo trabalho que Vossa Excelência desempenha aqui. Deputado Paulo Foleto, que já foi deputado estadual, foi altamente infeliz, teve uma postura ridícula ao se referir a uma eleição municipal, virar sua metralhadora para esta casa, porque eu atingi um colegiado dessa casa. Ao atingir a CPI, ele ofendeu este parlamento. Ele deveria ter respeito, não deveria buscar subterfúgios no momento em que ele foge de uma disputa eleitoral, porque sabe que, embora a pesquisa inicialmente o tenha mostrado em primeiro lugar, a candidatura dele é altamente vulnerável, falta-lhe prestígio para ser prefeito de Colatina e ele, para justificar a sua fuga, atinge Vossa Excelência e atinge ainda o governo do Estado. Age como um morcego que sopra, morde e assopra. Ofendeu a saúde do governo do Estado, dizendo que a saúde piorou. A saúde que o atual governo encontrou foi uma saúde em pedaços. Foi uma saúde na UTI. Foi de uma secretaria de saúde que não honrou seus compromissos, que não pagou os hospitais filantrópicos, que não tinha comando, que não tinha gestão, que não tinha responsabilidade. Hoje nós temos, no momento de crise, um secretário que tem gestão, que tem responsabilidade, tem planejamento e sabe para onde está conduzindo a saúde pública do Estado do Espírito Santo. E a relação que o governo do Estado tem, não apenas com os hospitais públicos, mas também com os hospitais filantrópicos, é de credibilidade. Credibilidade que faltou ao ex-secretário, falta ao deputado e faltou ao governo na área de saúde. Obrigado, Sr. Deputado de Devão. Para encerrar, Sr. Presidente, concedo uma parte. Deputado Cláudio Sampaio, Vossa Excelência pertence ao meu partido, o PDT. Não poderia deixar de estar aqui, sendo solidário ao discurso de Vossa Excelência, no que tange ao ataque feito a esta Casa em relação à credibilidade, tendo em vista que Vossa Excelência propôs aquela CPI. Tenho acompanhado, Vossa Excelência, a prova do meu respeito por Vossa Excelência é que, em algumas vezes, mesmo sendo do mesmo partido, eu já estive em trincheira diferente, como no mandato passado, quando defendi aqui o governo em relação à discussão de orçamento e a relação à discussão de aprovação das suas contas. Mas nem por isso deixei de aprovar com que todas as ações propostas por Vossa Excelência, inclusive a Constituição de uma CPI, fosse de crédito deste Parlamento. Portanto, eu não comungo com o discurso do deputado de Paulo Foleto, que começou muito bem defendendo o candidato dele, mas não concluiu bem quando vira a sua voz para essa Casa e quer atingir Vossa Excelência, que pertence ao meu partido, que eu sei que é um homem íntegro, de coragem, de personalidade e, por isso, está defendendo a sua atuação aqui com o nosso apoio. Obrigado, deputado. Deputado Aclare, Vossa Excelência, se permitir, eu gostaria de fazer uma sugestão, porque é muito comum as pessoas querem atingir a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa está virando a Geni, todo mundo quer atingir. Nós temos que reagir mesmo. Eu queria sugerir que Vossa Excelência convidasse o deputado federal para depor na CPI, já que ele sabe tanta coisa e conhece tanto, convocar ele para depor e trazer ele aqui para a Assembleia, para a nossa arena aqui, para ele poder falar o que ele pensa. Eu vou aceitar a sugestão de Vossa Excelência e vou pedir ao presidente que marque reunião da CPI para quarta-feira, 12 horas, horário regimental, para convidarmos o deputado Paulo Foleto para que venha nesta Casa de Leis. Para encerrar, o deputado... Uma parte, deputado. Somente para ser solidário com Vossa Excelência, dizer do nosso apreço e do carinho e o trabalho que Vossa Excelência faz nessa Casa a todo o povo capixaba e, nesse fato, nessa palavra do deputado Paulo Foleto, ele foi infeliz. O deputado Paulo Foleto é um deputado que já passou por esta Casa, foi deputado em outros momentos, mas foi infeliz quando atacou a comissão. E eu, como membro recém-chegado à comissão, não poderia me furtar de deixar também de fazer o uso da fala, dizendo da infelicidade dele em querer descredenciar o trabalho das pessoas que ali estão. Ele divergido um comportamento político é natural e é a questão que é a opinião dele. Agora, ele tentar desqualificar um trabalho de um deputado sério e atuante, como é o trabalho de Vossa Excelência, ele foi de uma infelicidade que talvez sem reparação. Agradeço a parte, deputado. A parte, nobre deputado. Conselho, deputado, santo, doutor. Deputado Euclério, eu, como seu colega deputado, presidente da Unali, esta postura de ataque direto, nós também condenamos. Eu acredito que o deputado Paulo Foleto, e eu não concordo com Vossa Excelência que ele foi um deputado medíocre, porém, ele tem que medir o que ele fala relacionado à Vossa Excelência e a esta Casa. Então, eu aqui quero ser o parceiro na defesa desta instituição, da instituição Assembleia Legislativa. Por isso que eu tenho, em alguns momentos, tomado algumas providências em relação a alguns secretários desse governo, que também desrespeitam esta Casa. Como representei criminalmente contra o secretário de Agricultura, vou representar agora contra o secretário de Transportes e Obras Públicas, e assim sucessivamente. Mas no mesmo diapasão de Vossa Excelência, defendendo as prerrogativas legislativas e o respeito desta Casa. Por isso, Vossa Excelência, recebo o meu abraço. É importante, se houver a possibilidade, convidar o deputado. Acredito que ele não venha, mas seria importante que viesse. Até porque a saúde não está a essa maravilha, conforme o líder de governo colocou aqui agora. Saúde continua doente no Espírito Santo. Prova disso, até uma compra irregular de repelente aí, com valores absurdos, que o subsecretário tem que vir aqui também explicar. É importante. Mas no diapasão de defender a integridade do parlamentar e dessa instituição, receba também o meu abraço. Obrigado, deputado, senhor locutor. Vou pedir ao deputado Gil Devan que possa fazer uma extraordinária manhã, convidando ele para que possa vir na próxima quarta-feira. A gente adia novamente a leitura do relatório. Para encerrar, senhor presidente... Deputado, deputado Euclério, se me permite, deputado, eu, enquanto militante do PSB, e eu quero lhe parabenizar na fala em que o PSB não foi citado em momento nenhum, mas militante do mesmo partido que o Paulo Foleto, eu quero, como membro efetivo e titular dessa CPI, eu quero reconhecer aqui a infelicidade do deputado federal Paulo Foleto no que tange a legitimidade de vossa excelência, enquanto deputado parlamentar dessa Assembleia, fazer o pedido e requerer qualquer CPI, qualquer tema. Então, foi infeliz na fala com relação à vossa excelência e com relação à Assembleia Legislativa. Mas preciso, no mesmo diapasão do deputado Sandro Locutor, registrar que foi uma infelicidade e nós estamos sujeitos à infelicidade, eu não sei o momento em que foi feita essa fala, foi infeliz na fala, penso que precisava ratificar a fala, observando a legitimidade que vossa excelência tem, mas observando que os mandatos de deputados estadual e os mandatos de deputado federal e a popularidade nesse momento o credencia como homem político bem avaliado. Daí a infelicidade ainda mais intensa de ter falado a fala que fez. Mas fica aqui a minha fala enquanto membro titular dessa CPI, da legitimidade que vossa excelência tem, não só para requerer, mas para conduzir Eu estou encerrando, senhor presidente. Eu agradeço, deputado Freitas, eu tenho certeza que ninguém do PSB comunga com a fala do deputado Paulo Folheto. Eu agradeço a todos, obrigado, senhor presidente, mas eu tinha que aqui, tem um ditado que diz que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ele foi muito, eu sempre tive um relacionamento muito bom com o deputado Paulo Folheto, ele foi muito infeliz, tentar me atacar por problemas pessoais dele em Colatina e com o governo. Ele deveria me respeitar um pouco, que eu sempre respeitei. Até ontem eu sempre respeitei. Obrigado, senhor presidente.